Promessa feita é promessa cumprida. A nova edição da Liga dos Campeões, neste novo formato, tem estado a oferecer-nos grandes jogos e resultados surpreendentes. A quarta jornada vem aí, começa já nesta terça-feira e não será diferente. Aqui ficam então algumas propostas que você pode acompanhar nos canais máximo a partir de terça-feira. Vamos olhar então para os jogos e perceber aquilo que temos para lhe oferecer. Aí está então, na terça-feira, PSV em Dover, Girona, Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb, Liverpool by Leverkusen, Real Madrid e Milan, que é um encontro entre campeões. Temos também o Sporting a defrontar o Man City e ainda o Lille a receber a Juventus. Ora, para ver nos canais máximo, tem na terça-feira o PSV em Dover, Girona e também o Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb. Há mais jogos para este dia, obviamente. São várias das partidas que pode acompanhar aqui no mundo dos campeões. Não se esqueça de ver então este Liverpool by Leverkusen. O Leverkusen com aquela grande campanha da temporada passada. Campeão alemão de forma inédita. O Real Madrid e a Milan é um jogo entre campeões europeus. Vale sempre a pena ver. E, obviamente, o campeão português Sporting a entrar em campo também, recebendo o Manchester City. E ainda temos um Lille-Juventus. Já sabe então que temos estas propostas para si na terça-feira, mas na quarta-feira a quarta jornada continua e com ela vêm outros grandes jogos que poderá igualmente acompanhar-se nos canais máximo. Vamos então ver quais são os jogos. Olhamos aqui então para quarta-feira. Shakhtar Donetsk Young Boys, Club Rus, Aston Villa, Inter Arsenal. Temos também um PSG Atlético de Madrid. O Estrela Vermelho de Belgrado da Sérvia a receber o Barcelona. E ainda temos o Bayern de Munique a receber o Benfica. E os jogos que você pode acompanhar aqui nos canais máximo, nesta quarta-feira, são o Shakhtar Donetsk Young Boys e também o Club Rus, Aston Villa. E mais tarde teremos outras quatro propostas que você poderá acompanhar nos quatro canais máximos. O Inter Arsenal, o PSG Atlético de Madrid, o Estrela Vermelho de Barcelona e, já sabe, esse Bayern Benfica. São então estas as propostas que temos para si entre terça e quarta-feira na Liga dos Campeões. Já sabe, é só estar sintonizado. Você está bem connosco? Nós estamos bem consigo. Este é o segundo dos campeões. O Estrela Vermelho de Barcelona